Salve, salve, estamos começando mais um DJ Room Estúdio, direto da Rádio Woods, hoje com uma programação pra lá de especial, recebendo celebridades aqui no estúdio, já está posicionado ao meu lado direito o Mr. Rafael Araújo. Salve, salve, salve. Boa tarde. Legal, legal. Fábio Marni. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, velho, mais uma vez aí, tamo juntos aí agora pela primeira vez aqui nesse programa de rádio, que bacana aí. Estamos juntos desde o começo do DJ Room, né, cara? DJ Room, sim, com certeza. Bacana, parabéns aí pelo espaço, cara, acho que mais um canal aí de música eletrônica aí pra divulgar, você como trabalhador aí que é da nossa cena, sempre procurando aí disseminar aí a voz aí da música eletrônica, que bacana, velho, fico feliz que você tá aí, velho. Maravilha, eu que agradeço, é um prazer ter você aqui. Na sequência a gente vai ter o set do Lolo Players no especial da Connection, que é o festival que vai rolar esse final de semana lá no Expo Trade. E a gente já vai começar falando algumas coisinhas aqui. Primeiramente, agradecer aos nossos parceiros que fazem o DJ Room rolar, especialmente o Rafael Araújo, que foi o primeiro apoiador oficial do DJ Room lá em 2013. Nem lembro, era 2013? 2013, cara. Sempre que fosse antes, até. Seis aninhos, já. Sempre que fosse mais antes ainda. Mas lembro, lembro do iniciozinho, cara. Bacana, vocês vieram com essa proposta aí do vídeo, né, dos DJs tocando. Fizinho, tudo mais. Aquela câmera frontal, isso foi bem inovador pra época, com certeza. E rolava lá no Espaço Vicente. Sim, lembro também. Tem os vídeos que estão no ar ainda. Estão tudo no ar. Estão no ar. Estão no ar. Quem quiser conferir, pode ir lá ver, né? Já vamos falar mais, vamos terminar de agradecer a turma. Ed Energy Drink, que sempre nos apoia e fornece um símbolo energético sensacional aqui dentro do estúdio. Várias promoções, aliás, tem promoção rolando no Instagram do DJ Room, já falo sobre ela. Tá de bar, nossa eterna casa. Escolar o DJ Gear, o cara que fornece esse setup que tá aqui, ó, na frente do Rafael Araújo. Cara, o cara tem mais de 10 kits CDJ 2000. Se você precisa do CDJ pro teu evento, entra lá no Instagram dele, Escolar o DJ Gear. Fala que você ouviu no DJ Room, que ele vai te fazer um precinho, camarada. O RTI, que é o nosso servidor, o super suporte sempre, do Wagner Alcântara. Um abraço, irmãozinho, obrigado por tudo. NG Eniso Gomidi, que é parte artística, estúdio e tudo mais que a gente faz. Obrigado também. Rádio Ibiza, música sensorial e a Videolock que fornece equipamentos pra gente nos nossos live streams. Turma, sem vocês nada disso seria possível. Muito obrigado. Que correria, hein, velho? Porra. Não, tem mais gente pra agradecer hoje. Caralho. E ainda o Nazem Carneiro, da NZPR Tudo Beats. O cara fez a frente com a parte da Connection, Lolo Players, parceiraço de longa data. Obrigadão, Nazem. E pra fechar, Luiz Diego, que é o cara que tá correndo atrás desse marketing da Connection. Porra. Vai ser o festival esse final de semana. Aliás, vou falar um pouquinho aqui, antes da gente começar. Araújo, pra quem não conhece a Connection, ela tá completando oito anos de vida. E esse ano ela tem duas festas. Uma agora, dia 27 de abril, lá no Expo Trade. E mais uma no dia 7 de julho, com mais informações ainda a serem definidas. São oito anos fazendo festa, e agora eles estão reconceituando a marca, mudando pro formato festival. E essa primeira festa no line-up vai ter alguns convidados internacionais. O Belga sensação na cena brasileira, Lolo Players, que vai fazer o set aqui com a gente. O francês Malik, que é uma das grandes referências da House Music, hoje em dia tem sido muito requisitado. E completa online. Albuquerque, Touch Talk, Vocoder, Rocksteady, Jeff Felix e Banzolem. Cara, vai ficar sensacional. Só nome de peso no line-up. Vai ser pancada. Se você quer saber mais, entra no Facebook ali da Connection CWB, ou Connection Festival, no Expo Trade, que você acha o evento. Informações de ingresso. O passarei me contou ontem que os caras estão chegando perto de 10 mil ingressos. Então, moçada, corre lá, backstage esgotando. Vai ser pra mudar a cidade mesmo. Caralho, como cresceu a Connection aí, velho. Caralho, né? São coisas... Porra. São coisas... A cidade inteira cresceu como um todo, né? Era hoje, verdade. A gente já falando, né? Porra, a gente se conhece de longa data, né? A cena hoje é muito diferente do que era 5 anos atrás, né? Como você vê esse mercado? Ela tá evoluindo sempre. Eu acho que ano a ano, cara, vai evoluindo assim. As gerações vão circulando, vão girando. Tem gente nova entrando, tem gente velha saindo. Às vezes a galera que casa e tem filho, outras responsabilidades da vida saem. Mas tem gente entrando. Eu acho que hoje é mais uma... Hoje não tem nem como a gente colocar de lado, assim, essa cena cultural da música eletrônica da nossa cidade. Ela faz parte do contexto todo hoje em dia, né? De tudo. Então você tem várias cenas musicais. E a cena de música eletrônica é agora. Que antes era um pouco mais... Restrita e mais limitada aos grupinhos, né? Isso, que ficava sempre um pouquinho mais do lado ali, né? Não atuava como um todo, né? Hoje você vê eventos de música eletrônica atuando em todas as áreas. Nos grandes casas, nos grandes eventos que acontecem na cidade. Tá em todos os lugares, né? Ele tá na televisão, tá na rádio. Tá aqui numa rádio, né? Então, você veja, né? Aquilo que a gente começou lá atrás e agora a gente vê isso acontecendo. Eu acho que assim, a gente sempre trabalhou todos esses anos pra que isso acontecesse, né, velho? Foi pra isso que nós trabalhamos, né? Eu tô mais de 20 anos trabalhando pra que isso aconteça aí agora. Finalmente, hoje nós vivemos o nosso sonho, brother. Olha que coisa gostosa. Eu tô falando de tá há muito tempo, né? 20 anos. Da onde você chegou na cena, cara? Como foi essa tua entrada na cena? Geralmente, eu não pergunto isso. Cara, é muito louco, porque na verdade, eu no início, quando alguns amigos começaram a ouvir música eletrônica, eu não gostava, assim. Eu achava... Eu não curtia, velho. Eu achava meio estranho. Até porque era uma coisa diferente nos anos 90, né, cara? Tava chegando no mercado isso. Mas, geralmente, quem vinha com essa ideia eram aqueles amigos que tinham viajado, tinham ido pra Europa, tinham ido e traziam esse conceito, essa música diferente pra cá, né? Mas a gente teve o grupo, assim, de amigos na época. A gente gostava muito de hardcore, de rock, de... A gente era bem eclético, a gente ouvia Jamiroquai, a gente ouvia algumas coisas eletrônicas. Mas não era ainda aquela coisa fã de música eletrônica. A gente ia no Legends, eu me lembro que quem ia no Legends nos anos 90... Muita gente ia no Legends pra dançar, era isso. Era o que tava chegando no mercado e era o primeiro clube ali, né? O que você vai fazer no Legends? Vai dançar. Então você já sabia que você ia chegar lá e ia dançar a noite inteira. De uma música diferente, de algo que tava... Não, era aquela música repetitiva. Eu não sabia que aquilo era house, técnico. Eu não sabia o que era aquilo. Que era uma música... Música de tuxo e tuxo, era tuxo e tuxo. Eu realmente... Naquela época eu não tinha nem o discernimento de entender que as complexidades da música, ela pra mim era uma coisa só. Uma música, pá, assim, batistaca e era isso. Todos eram iguais, as músicas eram tudo iguais. Tudo iguais, ninguém sabia o que era, a diferença do que era. Exato. E a gente ia lá pra dançar, dançar. Mas me lembro que o pessoal já tava comprando CDs, daí na época, trazendo CDs de viagem da Europa. E aí eu me lembro que eu pedi pro Zagonel, inclusive. Zagonel, porra, hoje, o dom do Arung, o Arung Day Festival, e todo o trabalho que ele desenvolve com a marca do Arung. Comprava muitos CDs, o Zagonel era meio doente na compra de CDs. E eu pedi pra ele gravar a fita pra mim. Porque eu não conseguia, eu não tinha acesso a comprar os CDs, e eram caros os CDs. Então eu pedia, grava a fitinha pra mim aqui, que um dia que eu quiser sair mais animado, eu boto a fitinha e vamos se animar, né? E aí, eu comecei, como eu sempre gostei de comprar discos, CDs, vinil, foi o lance de querer comprar os discos de vinil. Só um colecionador de discos de vinil, era só isso, eu nem pretendia ser vinil. Eu queria ter o disco, porque, pô, é legal você ter o disco, botar na tua cara ali, na vitrola e tal, não era nem nas picapes ainda, né? Eram as vitrolinhas aquelas bem frágeis, inclusive quebrei várias vezes quando quis fazer lá scratch com elas. Mas, aí, foi, daí eu comprando os discos, porque eu sabia que as músicas boas, as melhores, que saiam melhores que CD, porque daí eu queria ter as músicas melhores que o Zagonel, né? E aí, os engraçados, o Zagonel, nem DJ virou, né? Mas eu achei, vou comprar os discos, porque daí essa aqui que eu tenho no disco, não tem no CD. Essa aqui é só no vinil, velho, entendeu? Aí comecei a simplesmente colecionar discos depois que eu fui virar DJ, que eu já tinha um número considerável de discos, cara. Porque eu gostava da música. Já tava com uma coleção feita. Gostava da música, tinha uma quantidade ali razoável, ali uns 50, 60 discos, sei lá. E me lembro que, quando eu decidi comprar a picape, porque antes eu ouvia o disco no Navitrola, aquelas do pai, assim, né? E aí, beleza, vou comprar a picape, mas daí eu não tinha agulha. E, meuzinho, a direção tá me avisando que eu tenho que ir pro break. Vamos pro break, daqui a pouco a gente continua essa história aí, ó. Isso aí vai servir de... Você que tá acompanhando a web aí, três minutinhos, a gente tá de volta. Vamos lá, direção, break. 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 E aí 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 Alberto Natan Petri Adoro você, irmãozinho Abraço pra você Semana que vem você tá aqui na rádio Deixa pra nós Professor da IMEC Professor da IMEC, né, cara Ele falou que semana começou já os novos cursos ali Cara, antes disso Vamos voltar ali na parte da agulha, né Então tinha todos os discos Ficou curioso, né, velho Cara Eu ia fazer o Leozinho chantagear, porque eu não tinha agulha Era uma coisa difícil de encontrar também, né Resumir, era difícil, ele é meio caro também, né, uma ortofone Eu varri todas as lojas de aquelas raridade de som, lembra aquelas lojas que tinha? Lembra, lembra? Tinha umas de discos, raridade de discos, raridade de som, raridade... Tinha essas lojas de equipamento velho Eu fui lá procurar muito Aí você tem agulha, headshell, aquela de rosquear e tal Os caras nem sabiam o que era, né Não sabiam, cara, pior que sabiam, cara Só que não tinha Uma vez eu achei uma na raridade Só que o cara queria uns 300 reais Mas isso lá em 90 e sei lá o que, velho Faz tempo, cara Mas enfim, o Leozinho tinha agulha e me emprestava agulha Só que o Leozinho ele chantageava Porque ele fazia Você vá na rave, na época Às 4 da manhã Buscar agulha na quinta-feira Às 4 da manhã Leve os discos Se não levar os discos, não empresta Aí eu levava os discos Chegava lá, agora você entra no som E toca até às 6 Que eu vou curtir um pouco, dançar Pegar as gatas Era isso que ele fazia Assim comecei a tocar Uma toca justa, né, cara? Assim comecei a tocar Não queria O Leozinho falou Agora você toca aí Só que eu já brincava um pouquinho Já tinha aprendido Eu aprendi rápido, velho Eu não tive dificuldade não do beatmatch Rapidinho Menos de uma semana Eu já mixava Isso era o que? Era 98, 99 Antes, antes Isso é 96, 97 E naquela época não tinha CD ainda, né, cara? Efetivamente Era difícil ter CD Tinha aquele CDJ Old School Aquele clássico 500 CDJ Pioneer 500 Você apertava e ele virava uma catapulta Sim E aí você batesse Pulava o CD Era horrível Era uma loucura Mas enfim A gente tem que É legal a gente lembrar essa história Porque justamente Você vê como as coisas foram acontecendo, né? Eu nunca tive essa pretensão de ser DJ Acabou me levando Eu fui sugado Pela arte Pela cena Pela cultura Pela cultura Na verdade A nossa vontade também Era que mais pessoas entendessem o que nós estávamos fazendo Por isso aí Vamos educar a galera Pra galera saber Pô, isso é uma mixagem Ah, isso é um beatmatch Isso é um efeito Cara, se eu não me engano Na época Só tinha uma escola em São Paulo Que eu não tenho certeza Se era o Iraí Campos Ou outro cara Mas acho que foi a primeira escola Mas já tinha até aqui Acho que a Doctor já fazia A Doctor Disco já fazia Tinha curso de DJ Não sei se até 1250 Não tinha, sei lá Mas existiam cursos já aqui Existiam Nem por isso A gente abriu em 2004 2004 já é Muita coisa já tinha acontecido Nós estamos falando aí Pô, já estava rolando O Legends mesmo Me lembro de 96 97, 98, 99 A Rave Que foi de 96 a 2000 Se não me engano E já existia Legends Antes de Rave Também, né O Legends era 94, né E a gente ia lá Pra dançar Eu me lembro Acho que de 93 Por aí 1993 Vamos dançar E aí já ia Até com um tênis confortável Pra Porque Sabia que ia dançar A noite inteira Todo mundo vestido de flor E aí aquele blackout Do Legends Eu me lembro Que ficava só um raiozinho laser Assim Só um raiozinho Tio Cid na luz O Bugha O Castor O Igor Tocando ali Na cabine E a gente ia alucinado Aquelas caixas de som Que eram gigantescas Lembra que dava Pra você se esconder Atrás das caixas Pra quem é da época do Legends Cara, tem algumas histórias Atrás dessas caixas É verdade Enquanto a galera de hoje Fala Bruxaria na caixa esquerda A gente já estava Atrás da caixa Sim Aconteceu muito E aquelas jaulas O Legends era uma loucura Era um puta clube Legal pra caramba Tiveram várias fases De Legends Eu me lembro Mais no início Depois Quando já se desenvolveu Um pouco mais E daí quando já estava Bem desenvolvida E a rave ali Fazendo aquela Acompanhando E daí a Cones Veio a Cones Enfim Aí em 2004 Já tinha muita coisa acontecendo Já tinha A Big Fish mesmo A gente começou no ano 2000 As nossas festas As raves que a gente fazia E em 2004 A gente Pô, vamos fazer a escola Então a gente tinha uma grana Na verdade Tinha vontade Sei lá Vamos abrir um clube Como a Big Fish A gente já fazia muitas festas Já conhecia Esse business Esse negócio Ou vamos abrir uma escola Então acho que a gente pensou Nós éramos DJs Eu e Loi e Gadot Pô, se a gente abrir um clube Todos os outros clubs Vão fechar as portas pra gente A gente vai virar inimigo De toda essa galera Vão ganhar muitos inimigos Ou se a gente abrir uma escola A gente vai continuar amigo de todo mundo E continuar tocando Em todos os lugares E levando a nossa música Pra o maior número de pessoas Que a gente puder Era isso que a gente queria fazer E por isso aí surgiu Aí a IMEC e tudo mais E aí Só que eu não pensava Que fosse durar Tanto tempo Quinze anos, velho Quinze anos Quinze anos agora Em agosto Parabéns, hein, cara Porque quinze anos É uma vida, né São quinze anos Hoje a gente tá com nove escolas Né, cara Nove Nove IMECs Onde tem IMEC hoje? Curitiba Balneário Floripa Vamos descer lá de baixo Que eu sempre O raciocínio é melhor Quando eu tô andando pelo mapa Não consigo Então a gente tem lá Porto Alegre Rio Grande do Sul Santa Catarina tem três, cara Balneário Camboriú Joinville Floripa Aí subindo pro Paraná A gente tem Curitiba E Maringá São Paulo Temos em Campinas Acabamos de abrir uma no Rio de Janeiro Agora E uma em Lisboa Em Portugal Que legal Que abriu ano passado Ano passado, né Como é o nome do português? Que é lá de... Antônio Antônio, né, cara Antônio, um abraço Estou com saudades O Antônio é um cara Sensacional Lá em Balneário também Tem o Alan D Que é parceiraço Irmãozão É, o Alan também Faz a frente Não só da IMEC do Balneário Mas da IMEC de Floripa também E ele também é sócio Da IMEC de Lisboa O Alan D É E tem o Antônio E a Malu Eles são geniais Casal dez, né Geniais E eles voltaram Eles moraram em... Balneário No Brasil, muito tempo Moraram em Joinville Um tempo Balneário É... E aí eles voltaram Pra Portugal Com essa crise no Brasil Com essa bagunça Eles estavam já meio assim A Malu falou Pô, nós vamos voltar Beleza Voltar Não, a gente vai abrir uma IMEC em Portugal Tá bom, tá bom Não, a gente vai abrir Tá bom, tá bom Demorou um tempo Mais abrir E cara, foram lá e pá Abriram realmente Né, fizeram a investida Organizaram tudo Tudo certinho Depois a gente teve lá Pro lançamento da escola Foi muito bacana Tá linda Eu diria que talvez É uma das nossas sedes Mais lindas Porque fica num puta prédio No décimo segundo andar De um edifício Edifício Castil E eles arrastaram Uma turma do Brasil Pra lá também, né Cara Porque o Anderson Sempre tá com eles Tem, o Anderson tá lá Sim Eu acho que de brasileiro Agora não me lembro o outro Mas o Alan sempre tá indo pra lá Você, o André Sempre tão pra lá É, esse ano Vou ter que dar um pulo Lá em Lisboa Um pouco chato, né Mas é... E é uma cidade do caramba Muito legal Tem uma puta cena eletrônica Tem vários clubs Tá na Europa, né cara Tá na Europa Vários clubs Vários festivais Portugal Ó, realmente não tem Não deixa nada a desejar Grandes festivais O boom acontece lá Todos os anos BPM Festival Que saiu do México Depois daquela bagunça Foi pra Portugal Eles tem um outro festival Chamado Lisbon Lisbon É, eu vi que teve uma parceria Com a IMEC Uma turma postando ali É do caralho Mas esse é mais ao ar livre, né Ele não é um festival Tipo, pago Não é um festival No moldes padrão Festival É, mas rolam as atrações Tudo rola Igual gente grande, velho Maior que até que gente grande Ali é profissional O esquema é da gosto Eu vi esse festival Que eu tinha um amigo Clayton Gesser Que é DJ do Taj Balneário E toca lá em Balneário E ele tava postando E ele tinha um logotipo Muito parecido com a logo Antiga do DJ Room E eu falei, olha que legal E daí acompanhei bastante Esse festival Foram os clubs Vários clubs Os maiores nomes Da música eletrônica do mundo Passam por lá Tocam lá É um baita mercado Que tá crescendo muito A cidade se transformou muito Nos últimos 10 anos ali Quem teve em Lisboa 10 anos atrás Vai hoje E vê que realmente Mudou, né Mudou, cara Tá muito legal Muito promissor, assim E falar a nossa língua, né Quer dizer, nós que falamos A língua deles, né Então, assim Essa aproximação Acho que É muito interessante Pra gente Muito em breve A gente vai estar podendo Intercambiar Essa cultura Mais intensamente A partir do momento Que a comunidade Em Portugal Já estiver bem formada Engajada Isso vai ser legal Porque a gente traz A cultura europeia, né Cara Nós vivemos no sul Aqui O sul é basicamente europeu Nós temos uma mistura Total aí E a gente Como detentores Morda a cena nacional Tudo acontece Vou pegar Você Vou deixar a humildade De lado Vou falar No meu ponto de vista A música eletrônica É 80% aqui no sul Especificamente Paraná e Santa Catarina É, o forte é pra baixo Aqui mesmo O forte é pra baixo Pro resto tem Bastante A gente tem bastante festivais Mas a cultura Da música eletrônica Né, cara Veja assim Pelo DJ Room E pela iMac Hoje a gente tem Duas escolas grandes Aqui em Curitiba Fora as pequenas Paralelas Galera que tem curso E no nosso cadastro Do DJ Room A gente já passou De 500 DJs daqui, cara Porra 500 DJs em Curitiba Tem muita gente Que já não tá mais ativo Ou que o cara Só fez por hobby Mas porra É um número, né 500 DJs Numa cidade É um número É muita gente Eu acho que tem Muita coisa pela frente Cara, falando mais um pouquinho Da iMac Além dos cursos básicos Ali dentro da escola Né, curso DJ Produção Vocês estão numa investida De curso online, né Sim O que tá rolando Do que que tá de Como que tá esse mercado Do curso online Com a iMac Assim, faz muitos anos Que a gente tá estudando Esse assunto Que a gente tá Pesquisando Que a gente tá Namorando Flertando Com esse lance do online É... Porque assim A iMac Ela tem uma certa Capacidade física De atender Né, nas suas sedes presenciais Uma certa comunidade Né, um certo público É... Estando na plataforma online Foi uma forma Que a gente também Buscou De levar essa mensagem Sem fronteiras Agora, né Porque daí ela já tá Nesse outro universo Que é a internet E a internet É a nova geração É tudo, né A internet é tudo Tá pra todos os lados Atende todo mundo Pensa que 90 Os anos 90, né Cara, a internet Era lenda Era só sala de bate-papo Que existia E a pornografia Era a única coisa Que você tinha E eu acho que assim A gente tem visto Que a gente tem conseguido Chegar É... Basicamente No Brasil inteiro, cara Porque A gente tem os grupos De WhatsApp Dos cursos Das comunidades Que estamos construindo E, cara Entra no grupo do WhatsApp São todos os DDDs do Brasil Possíveis e imagináveis Todos 11, 12, 13, 14, 15 21, 22, 24 Literalmente em fronteira 31, 32, 33, 33, 33 41, 42, 43 Todos os DDDs Possíveis e imagináveis Do 1 ao 9 Todos tem gente Então Essa era a grande missão De você conseguir Levar Essa arte E as pessoas Querem consumir isso, cara A gente já percebeu Que as pessoas querem Eles querem Sentir um pouquinho Esse gostinho De estar perto Estudar sobre o assunto De ter acesso A essa informação Isso que é importante A internet ajuda nisso Pega o cara Que está Por exemplo Lá em São Paulo A gente tem um amigo Em comum Que é o Marcios O Marcios Veio de Manaus Manaus Norte do Brasil Extremamente afastado Mas lá tem uma baita cena Tem uma baita cena E rolou um boiler room Lá, né Manaus tem uma puta cena Grande Bastante grande Bastante considerável É uma cidade Que a gente já esteve Visitando algumas vezes Inclusive com o Rio Music Conference Quando eles realizavam Aquelas regionais E a gente conseguiu ir Para várias regiões do Brasil E eu acho que Essa ação de ir Também nas regiões E sentir as pessoas E ver o interesse Da galera A gente falou Mano, tem que fazer Um negócio desse Porque cara Olha aí A galera está pedindo Pelo DJ Room Eu tenho muito contato Com gente do interior E cidades afastadas Às vezes a gente tem pontos Por exemplo Rio Grande do Sul Ali você tem uma cena Em Porto Alegre E Passo Fundo E Passo Fundo Se eu não me engano Dá quase 500km De Porto Alegre Uma das maiores cenas Do Rio Grande do Sul Está ali Acho que é maior Até que Porto Alegre Caxias Caxias também Que é com o Fura Bortoloso Que ele movimentou muito Por lá Então assim São regiões afastadas Não é fácil locomoção Para você chegar em Passo Fundo Beleza, tem aeroporto Mas você vai fazer Uma locomoção do Sul Para Manaus É mais caro Do que fazer uma viagem Internacional Eu vejo que grandes talentos Muito autênticos Eles estão Nesses lugares Mais inóspitos Que esse cara Às vezes desenvolve Uma arte Depois ele pode ir Para um grande centro E realmente Vai explorar a arte dele Mas muita gente Tem saído Desses buracos Entre aspas Que a gente Pô caramba Mas tem cena acontecendo lá Está rolando O cara está na internet O cara está desenvolvendo O trabalho dele O cara está plantando Está crescendo E tudo isso Leva para o nosso Próximo assunto aqui Que eu acho que é Uma grande razão De você estar aqui Que eu achei do caralho A gente nem conversou ainda Sobre isso Que é o Music Business Isso veio dentro da IMEC Ali tem o suporte É isso que está Movimentando o mercado A gente participa Há alguns anos Já junto Do Real Music Conference E a gente já teve Muito conteúdo Ali dentro Que eu acho Que é a base Desse trabalho O que é o Music Business O que é o Music Business Dentro da IMEC A gente tem Vários especialistas Então Gente que tem Mais afinidade Mais talento Para trabalhar Em determinadas áreas Ali Dentro da cultura Como um todo Da indústria Como um todo A gente tenta Ser bem diversificado Inclusive E essa parte Essa parte do Business Cara É uma coisa engraçada Porque é uma coisa Que eu também fiz No decorrer da minha vida De maneira Ou fazia Ou estava Fudido Sei lá Não fazia Ou ninguém ia fazer por mim A gente queria lançar Músicas Ninguém queria lançar Nossas músicas A gente teve que aprender A fazer um selo Aí tá beleza Vamos fazer o selo Aí vamos lançar Como isso Vamos lançar isso Então em vinil Aí tem que aprender A fazer o vinil Aí agora vamos pegar Distribuir Como esse vinil Vamos ter que ir atrás De uma distribuidora Ou vamos eu Nós distribuirmos Esses discos Manualmente Impossível Como é que você vai Distribuir para o Brasil inteiro Daí ter Tipo ter o endereço De todo mundo Anunciar na internet Eu até anunciava Mas não acontecia Direção boa Com produção boa É isso aqui Vem com o Edzinho Gelado Tava demorando Caramba Caralho Valeu Aqui né Todo convidado merece Ed obrigado Turma Pelo suporte Sempre Aliás Tá rolando sorteio No Instagram Do DJ Room Cara Que tem kitzinho O Ed Enquanto o Rafael Toma ali um golinho Do dele Pra quem quiser participar Da Connection A gente tá sorteando Quatro latinhas De Ed Mais um ingresso Da pista e copo Do Ed e copo Também da Connection Lá no Instagram Arroba DJ Room TV O sorteio é amanhã E é só postar lá Gostoso né cara Porra acompanha Os principais O Ed é bom O Ed é bom Mas e aí Voltando então Daí precisava criar o mercado Entender toda a questão já Da sistemática desse mercado Como é que ele funciona né cara Então a gente viveu isso A gente sentiu isso na pele Foi importante a gente Ter vivido aquilo A gente foi Fez os discos Depois tivemos o que distribuir Entendi isso Entendi o fato de Precisar de uma Distribuidora Pra distribuir os teus discos Pra lojas do mundo inteiro Conheci tudo isso Fui atrás de tudo isso A gente trabalhou No Brasil a gente não teve Distribuidora Fizemos nós mesmos Eu ia pra São Paulo Eu enchi o porta-malas Do carro do Ilan Com disco O carro ia assim né Com 500 discos Atrás né velho Só quem carregou 500 discos Sabe o quanto é O quanto pesa O carro ia assim Deitado E aí nós íamos a São Paulo E ia deixando o disquinho Nas lojas lá E depois repondo E tal Mas depois Um dia eu decidi Fazer isso pra Inglaterra velho E fiz isso Fui eu e 300 discos Pra Inglaterra E fiz o trampo Só o que pagou De adicional De bagagem Ali de peso Era uma loucura Fora a case né Os caixas E depois eu descobri Que eu podia fazer Os discos lá Na Inglaterra E daí do lado Onde fazia o disco Tinha a distribuidora Eu pô Então vamos trabalhar O cara vamos E nessa ele distribui Nossos discos Pro mundo inteiro Eu toquei na França Por causa disso Toquei na Polônia Meus discos chegaram Nesses países As pessoas gostaram Da nossa música Que chamaram a gente Pra ir tocar Que na época Você tinha o BR-909 BR-909 Exato Então a gente Entendi o lance De ter um label De poder fazer um tour Label tour Sair tocando Nos países Entendi a sistemática De uma agência Até então Nunca tinha trabalhado Com uma agência De DJs Que fazia Que fechava As tuas turnês E aprendi Principalmente O mais importante Sobre relacionamento Que é network Contato Fazer amigos Se divertir Tá todo mundo A mesma vibe A mesma rolê Todo mundo Mesmo barco Né cara Então Sabendo dessa Experiência de mercado Que eu mesmo Encarei Dando a cara Pra bater No peito Na coragem Sobrou pra mim Esse lado Do music business Da Emek Né cara E é uma coisa Que eu gosto de fazer É uma atividade Que eu simpatizo Eu admiro Sou um grande Apreciador da arte De fazer um business De fazer negociações E aí acabou rolando A gente sempre quis também Fazer de forma presencial Isso Mas eu também achei Que ia limitar muito E por ser um assunto Que é teórico E prático No caso Não precisa Não é técnico Não é um assunto técnico Que você precisa Realmente praticar No CDJ Nas picapes No mixer É um assunto Que é possível Fazer online De desenvolver Você pode integrar Com o cara Que já é formado Numa faculdade Fazer online São muitas áreas De atuação Não precisa ser especificamente É só o DJ Porque antigamente A gente tinha muito isso Ser só os DJs Hoje em dia Tá aqui Isso Tá numa rádio Vou citar o meu exemplo Eu tenho formação Em administração Comércio exterior Gestão de eventos Informática São quatro formações E muito do que eu aprendi Na faculdade Eu direcionei Pro business Business de música Business de mercado E hoje Qualquer um Que tem um curso técnico Ou mesmo que o cara Não tenha Ele pode se desenvolver Nisso Deixa eu fazer uma pergunta Os cursos da iMac E o Music Business Eles chegam a ser técnicos Tem validade de certificado Ou ainda não chegou nesse ponto? Cara Ainda não A gente tá trabalhando Pra isso Na verdade Isso não é Não é porque a gente não quer É porque realmente É porque o Mac Precisa passar no Mac Tem toda essa questão Da aprovação Do reconhecimento Da profissão Mas vocês estão Pra esse caminho Cara Eu vou te falar Que a gente tá Uma gota d'água De realmente Revolucionar Essa questão Isso vocês são Dentro do Centro Europeu O Centro Europeu Já tem os cursos técnicos É mas é só Curitiba O Centro Europeu É só Curitiba As outras oito sedes Não estão junto ao Centro Europeu É só Curitiba Que a iMac Tá situada Dentro do Centro Europeu Numa questão de parceria Mas eles tem A política De cursos deles Nós temos as nossas São cursos profissionalizantes Da área da economia criativa Então Existe um certificado Mas não existe Um diploma Ainda né Ainda Cara eu acho Que esse é o caminho Porque hoje Como a gente tá falando A música virou um business Pra quem é mais antigo Pra quem não conhece A cena até 2005 Era zoeira né mano Qualquer um fazia o que queria Do jeito que queria A cena profissionalizou muito Então E é legal Porque as pessoas Que realmente estavam Compromissadas Em ter uma cena Profissionalizada Essa galera Se especializou E foi buscando evoluir E hoje tá bem definido O papel de cada um Dentro dessa indústria toda E o nosso papel É o papel educacional O papel da escola O papel do ensinar O papel de despertar Inspirar É esclarecer E orientar né E colocar no trecho Ali no trilho No caminho E aí depois disso Aí esse profissional Vai ter que encarar Todas as dificuldades Do mercado Que é normal né Em qualquer área Tem suas dificuldades Mas a gente O nosso papel É de orientar E colocar E esclarecer Tirar as dúvidas E principalmente Educar nessa questão Também técnica Do DJ Ele saber mixar De forma adequada De forma correta Pode ter certeza Que lá na IMEC A gente passa De A a Z Tudo Não fica nada De fora Aí o que cada um Vai aprender disso E usar isso Aí fica Fica a seu critério Cara Eu sigo ali né O Music Business Além de amigo A gente é parceiro Há muitos anos Mas Pra ficar mais claro Cara Quando que rola O Music Business Eu sei que tem uma live Que é toda terça-feira A comunidade Então ela Pensando em realmente Levar essa informação De forma democrática Pra todo mundo A gente começou Desde janeiro Esse compromisso Todas as terças Feiras Todas as terças Feiras Esse projeto As 20 horas Vai correr Já está correndo O ano inteiro Ela não para Ela nunca morre É imortal Essa comunidade Pra você ver O compromisso Que eu me menti Com a galera E a responsabilidade Não é só chegar ali Ligar uma câmera E falar Você tem que Estudar muito sobre o assunto Estudar mais ainda Não pode falar bobeira Não é uma coisa Que você pode errar E é uma coisa Que vai sempre atualizando Então assim Eu sempre estudei Sempre gostei de estudar Fui estudar em 2000 Nunca parei de estudar Essa que é a grande verdade Mas em 2012 11 e 12 Estive em Los Angeles Estudando music business Mudou muita coisa Do mercado 2012 pra cá Então estive agora Em Londres Agora passando uma temporada Fui dar uma reciclada Dar uma atualizada Nos assuntos A indústria Desde que ela é indústria Ela está sempre se transformando Sempre mudando Formas de se consumir De se comercializar A música Hoje você tem Essa galera do Spotify Os streamings Estão bombando Essa relação Fã Artista Que acontece o tempo todo Antigamente Você ia na loja de disco Comprava o disco Do cara Levava pra casa E ouvia Quantas vezes você quisesse Eu vi Mas a tua relação Comercial com aquele artista Acabou naquele momento Que você comprou o disco E ponto A não ser que você fosse Num show Ou etc Mas hoje A tua relação Com o teu artista Você foi artista Ela não para É o tempo inteiro Porque você está Ouvindo o conteúdo dele No Spotify Depois você vai no Youtube Daí você consome O conteúdo dele no Instagram Aí você vai no Facebook Aí você vai no Soundcloud Aí você vê no Mixcloud Hoje você tem a informação Não para Antigamente a informação Era a capa do disco O número de telefone Da gravadora E acabou A relação Artista Ela não para É o tempo inteiro Então E isso Formou-se um novo modelo De negócios E é esse novo modelo De negócios Que a gente está Tentando entender E trabalhar E trabalhar Exatamente E principalmente A gente vive o melhor Momento Eu vejo Porque hoje Nós temos O acesso a dados Que antes Só estavam Na mão Das major labels É verdade Que são esses dados Estatísticos E hoje a gente tem Vários grupos lançando Saiu até uma pesquisa Do Social Wave Esses tempos Inclusive a do Ilan Que aliás foi uma sacada Mostrando o consumo Do Rio Music Conference Também sai bastante pesquisa Mas o artista Mas o artista independente Hoje tem acesso A essas informações Que antes nunca tivemos Então isso É um grande avanço Porque você não precisa mais De um major label Para você ser milionário É verdade Você não precisa mais Está na tua mão Tudo Está na tua mão Então o meu papel Com o Music Business Brasil É justamente Mostrar esse caminho E encorajar Novos artistas Independentes Que estão nesses buracos Do Brasil A entrar nesse mercado A entrar e impactar o mercado Irmãozinho Nós temos que cair num break Estamos chegando na reta final Daqui a pouco a gente volta Eu acho que vai faltar tempo Hoje em direção Vamos lá Bora pro break Já voltamos aí Você que está na web Espera aí que a gente já volta DG 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 Woods FM Woods FM Hits Music Woods FM Woods DG 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 NG DG E aí 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 E aí